E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o unboxing são duas baterias plus que chegou do DJI Mini 3 Pro. Vamos fazer um unboxing para vocês aqui rapidão e também fazer o teste no carregador. Pessoal, no carregadorzinho que eu comprei para ver se carrega as duas baterias plus junto com a bateria que veio no drone. Bora para o vídeo aqui galera. Duas baterias plus. Lembrando pessoal que eu comprei no AliExpress, demorou 25 dias para chegar. Na verdade o vendedor ele me enviou, eu comprei, ele me enviou. 11 dias depois, ficou enrolando para enviar, ainda me enviou as duas baterias plus sem o protetor de hélice. Mesmo ele demorando para enviar, eu qualificando ele com uma estrela pessoal, isso não importa. O vendedor é de excelente qualidade. A qualificação dele de entrega, venda, tudo é muito top. Muito comentário positivo lá, entendeu? Então vou estar deixando o link na descrição. Infelizmente aconteceu comigo, pode acontecer com vocês ou não, ou também não. Mas aconteceu comigo pessoal. Eu comprei duas encomendas, ele me enviou uma só, depois de 20 dias que chegou, com a demora que ele fez o envio. Ele postou o protetor de hélice original do DJI para mim, depois de 20 dias mandou para mim o rastreio galera. Então isso eu não gostei, então por isso que eu dei uma estrela para ele. Então, bora abrir essas caixinhas aqui, bateria plus DJI Mini 3 Pro. Antes de mais nada galera, vamos pegar o drone, né? Aqui está a criança aqui, ó. Case monstra, case top. Vou pegar o drone aqui e fazer o teste nele. Pegar também o carregadorzinho para a gente estar fazendo o teste, o carregador que eu comprei da Star Trek. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês, tá? Para quem quer comprar esse carregador aqui, um amigo mandou uma mensagem aí, eu já vou deixar uma dica. Esse carregador, por incrível que pareça, ele só carrega com o cabo original, pessoal. Ele não funciona no cabo que veio DJI e não funciona também no... No conector que eles mandaram de 30 watts, que nem está aqui, o conector deve estar para lá. Mas nem está aqui também o conector. Então vamos fazer os testes. Ele só carrega no cabo original, pessoal. Vamos estar abrindo aqui com vocês, ó. Totalmente original, galera. Original. Vamos abrir a outra já também. Bateria Plus DJI Mini 3 Pro. Eu já mostro para vocês ela aqui, pessoal. Tirar do saquinho aqui, tirar da embalagem. Duas bateria Plus. Vamos ver primeiro aqui, pessoal, como ela fica no drone, né? Vamos abrir a criança aqui. Olha a galerinha. Encaixe perfeito. Encaixe perfeito. Essa aqui é de 249. E essa daqui, que já está no drone, é a Plus. Veio descarregada, claro, né? Porque veio descarregada. Olha a diferença das duas, pessoal. Uma tem a marcação 249 e a outra não tem marcação nenhuma. Bateria Plus. Essa daqui, ela já está carregada, mas a gente vai encaixar ela aqui mesmo. Primeiro vamos colocar essas duas aqui e fazer o teste, né? Pessoal, encaixe perfeito. Da bateria Plus também aqui. Encaixar a outra. Aí, galera. Encaixe perfeito. E vamos estar carregando, pessoal. E para carregar, eu preciso do conector. Coisa que eu nem peguei. Pessoal, eu estou carregando no meu carregador da Xiaomi de 55 watts. Ixi, a bateria da luz acabou. Mas acho que dá para me ver, né, pessoal? Vou abrir um pouquinho aqui a janela para entrar uma luz. Pessoal, eu comprei um de 65 watts, que eu paguei R$149,00 no AliExpress. E está para chegar para mim, pessoal. Até essa semana aí já chega. Esse carregador aqui que veio com ele de 30 watts, ele só consegue carregar com o cabo original, com a bateria colocada no drone, tá? Esse daqui que veio, de 30 watts. Ele só carrega com a bateria ligada direto aqui, ó. No drone, encaixada direto no drone. Ele não funciona, pessoal. Carregando aqui. Mas vamos fazer o teste aqui. Carregando as baterias, pessoal. Tem que ter essa pecinha aqui para encaixar, senão não vai. A gente vai encaixar aqui na tomada. Será que já está ligado? Vamos ligar aqui. Apertei o botão uma vez aqui, ó. Não tem nenhuma carga. Vamos carregar as crianças. Pessoal. Está carregando, ó. Está carregando e está funcionando. Está vendo aí, pessoal? Está carregando. A gente colocar a outra aqui. Está ao contrário, caramba. Olha, galera. Para vocês verem como está quase carregada a outra. Olha as luzinhas. Como fica. Pessoal, esse carregador, ele é muito bom, pessoal. Mas lembrando, tem que ser com o cabo original que vem. Ele vem o cabo original, tá? Vem dois cabos aí para estar carregando. Na descrição, pessoal, tem uma playlist de todos os vídeos que eu já fiz com o Mini 3 Pro, tá? Os acessórios. Eu só voei com ele, pessoal, quatro vezes para fazer alguns testes. Galera, só chove. Está chovendo agora. Já é domingo e está chovendo. Não tem como fazer voo com ele na chuva, pessoal. Não vou fazer. Eu vi os testes lá do Habits voando ele na chuva, mas eu não vou voar meu drone na chuva. Não vou voar, galera. Aí, ó. Entendeu, pessoal? Já gastei o dinheiro, já com o acessório, com o drone e com tudo. Então, pessoal. Bateria testada. Aprovada, galera. Está carregando. Bateria Plus DJI Mini 3 Pro. Top da galáxia. Vai demorar aí um bocado para carregar. Mas a bateria original dele, que é a mais leve, pessoal, a bateria normal, ela carrega em 40 minutos. As duas aqui, eu acho que vai demorar um pouco mais para carregar. Não sei. Mas vamos ver aí, né, pessoal? Vamos ver como é que vai funcionar. Está carregando aqui, ó. Vai demorar um bocado para carregar. Então, os testes de atualização, os testes no drone que vou fazer de voo e tudo mais de tempo, vai ficar com o próximo vídeo, pessoal. Não vou conseguir fazer aqui, porque vai ficar um vídeo muito longo, muito extenso. Então, pessoal, o vídeo foi esse, beleza? Curtiu o vídeo? Mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as novas notificações. Lembrando que tem a playlist na descrição, pessoal. E o link de compra também, beleza? Dessa criança aqui. É isso aí, pessoal. Um ótimo domingo para vocês. Fui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, 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 tchau.